Música 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 Que talvez se mude o bem Que falta de mais um chador Mas como eu não tem ninguém Eu levo a vida assim não só Música É o meu amor Que aflame o meu sofrer Só a voz pra mim Eu vou ter pra mim E a voz me mantém Vamo lá! Música Todo tempo que tiver pra mim é pouco Pra dançar com o bebêzinho numa batada de remor Todo tempo que tiver pra mim é pouco Pra dançar com o bebêzinho numa batada de remor Do tempo que tiver pra mim é pouco Pra dançar com o bebêzinho numa batada de remor Do tempo que tiver pra mim é pouco Pra dançar com o bebêzinho numa batada de remor E com My Быle tá tomando pra janela Comните, com a banda do zé Não costuma, era só Que ninguém dava que nem tudo e como a zona Faz a vonta e ela em mim Porque a minha выз Todos tempo que tiver pra mim é pouco Pra dançar com o bebêzinho numa batada de remor Do tempo que tiver pra mim é pouco Vai dançar o meu lezinho numa casa de repousa Vá dançar o meu rezinho numa casa de repousa O tempo que eu já trevo a minha roupa, Sabe, meu dedinho, não passava, amigo. Vamos lá! Deixa o ré. Deixa o ré. Obrigado!